Na tala de 10, segunda-feira, 4 de março, a jornalista e apresentadora Lorani Cabral comunicou em suas redes sociais que deixou a TV Jangadeiro, afiliada ao SBT no Ceará. Em seu perfil no Instagram, Lorani publicou um vídeo acompanhado de um texto agradecendo aos telespectadores que acompanharam ela e sobre o fim do ciclo na emissora. Hoje, abre aspas, hoje eu quero agradecer do fundo dos corações de todos os telespectadores da TV Jangadeiro que me acompanham nessa jornada, desde a época do Gente na TV, até o Todo Mundo Ama. Hoje encerro esse ciclo com gratidão enorme no coração, fecha aspas, disse ela. Lorani Cabral agradeceu mais uma vez aos telespectadores, aos amigos, colegas de trabalho e à emissora pela oportunidade, abre aspas, gratidão por estar com vocês durante 12 anos pelas manhãs e esse pouco período no início da tarde, gratidão por crescer com a empresa e alcançar grandes voos, gratidão por conhecer pessoas incríveis que trabalham com tanto amor e dedicação desde os serviços gerais ao CEO, gratidão por fazer parte de uma equipe guerreira que sabe se reinventar e fazer sempre de um limão uma verdadeira limonada, fecha aspas. Ela encerrou seu texto passando o comando do programa para o jornalista Bosco Barroso e disse que chegou a hora de novos voos, abre aspas. Hoje passo a bola para o meu amigo Bosco Barroso, que merecidamente e justamente ficará no comando e as novidades que vêm por aí. Chegou a hora de novos voos, de novo de Deus. Para viver o novo voo, muitas vezes precisamos pegar novas estradas. Amo vocês e sempre estaremos juntos por aqui, fecha aspas, disse ela. Lorane Cabral estava na emissora, serência 12 anos, inicialmente apresentando o Extinto Gente na TV, depois o programa Todo Mundo Ama. Então tá aí, sucesso para Lorane Cabral nesse novo ciclo, que ela vai se iniciar, fechou um para iniciar outro. Sucesso aí para ela também para o Bosco Barroso, que vai apresentar o programa Todo Mundo Ama e ela que vai fazer, vai para uma emissora, não sei, mas onde ela estiver vai ser sucesso. Sucesso para você. A notícia você pode ver nas redes sociais, você pode ler e ver nas redes sociais, e saber a opinião de vocês sobre essa notícia aqui nos comentários ao vivo e no gravado, tá certo?